Olhar de Repórter, com Marco Antônio Sabino. Grande Sabino, muito boa tarde, meu amigo. Oi, Sabino. Você tá bem? Tá bom, Joel e Ana Paula, tudo bem? Tudo bem. Você tá melhor ainda, agora tomando hora pro Nobis, né? Tem ouvido essa sacudidazinha ali. É outra coisa, né? Agora tô bem, né? Agora posso correr. Agora tô bem. Outra coisa, com toda certeza. Você tá bem, todos nós, felizmente, estamos bem. E esses candidatos aí, hein? Que vão concorrer, que já estão concorrendo à Prefeitura da cidade de São Paulo. O que você tem aí de pesquisa, Sabino? Olha só, Joel, sem entrar muito nos números da pesquisa, né? Pra gente não ficar repetindo percentual, às vezes é até difícil de entender, né? No rádio, quando a gente fica dando muito número. Mas a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa, foi divulgada hoje com exclusividade no Jornal Gente, traz novos números, né? Mostra aí, por exemplo, um primeiro quadro, que é o quadro espontâneo. Quando você não apresenta nenhuma sugestão pra um entrevistado, ainda um número muito grande de pessoas que não decidiram o voto. Somado aí o branco, nulo e ninguém ou não respondeu, são quase 75%. É um panorama suficiente pra mudar qualquer eleição de longe, né? Isso no quadro espontâneo, que é sempre a primeira forma que se avalia na pesquisa. Depois, você tem os dois candidatos principais ainda empatados dentro do critério técnico ali da margem, né? Com o Ricardo Nunes na frente, na frente cerca de dois pontos, pouco menos de dois pontos, um ponto seis, na frente de Guilherme Boulos, que é o outro candidato. E aí, depois, você tem outros candidatos pontuando com bem menos número. Talvez, Saba, Tamara, um pouquinho a mais, mas os outros perto de zero. Isso é um cenário espontâneo. Quando você vai pro cenário incentivado, né? O cenário em que são apresentados pros entrevistados os nomes dos pré-candidatos, aí muda bastante figura, cai bastante o número de pessoas em dúvida, e aí aparece Ricardo Nunes um pouco na frente, quase dois pontos de novo, na frente de Guilherme Boulos, considerando no primeiro cenário que você teria o jornalista Zé Luiz da Tena, Saba Tamaral e Cataguiri, que são candidatos que pontuam razoavelmente bem. Zé Luiz da Tena, definitivamente, se mostra muito competitivo, com 15,3%. Quer dizer, um candidato que pode crescer, se decidir sair efetivamente à perfeita, essa decisão não está tomada, mas pode embolar essa briga aí, tem potencial pra isso. E Saba Tamaral também bem, 8,2% nessa altura do campeonato. Mas está ali ainda no impacto técnico. No outro cenário, a gente tem 100 da Tena e 100 em Cataguiri. E aí, Ricardo Nunes aumenta bastante e passa da margem de erro, passa da margem ali do empate com Guilherme Boulos. Já fica com 35%, Guilherme Boulos em torno de 29%, quer dizer, dá um pouco mais de 5%, quase 6% de diferença de Ricardo Nunes, abrindo uma vantagem que ele não tinha. E Saba Tamaral também dá uma subidinha ali em 10%. Marina Helena, que tinha feito 7 pontos, até 7 pontos na última eleição, e se falava muito que o nome dela tinha sido confundido com o nome da Marina Silva, da ministra, fica com 5,7%. Também não é uma pontuação desprezível, não. É uma pontuação que pode resolver a eleição também. 5 pontos pode ser a diferença de um candidato para o outro. E em cenários de segundo turno, Ricardo Nunes ganha tanto de Saba Tamaral quanto de Boulos, de Saba Tamaral com vantagem maior. De Boulos ganharia com uma vantagem menor, mas não pouco significativa, de 9 pontos percentuais. E no caso de um segundo turno eventual de Guilherme Boulos com Saba Tamaral, Guilherme Boulos ganharia de Saba Tamaral. Portanto, são os três candidatos principais aí. E, ao que tudo indica, nós estamos muito longe de qualquer definição. A gente ainda tem muita água para rolar. Mas Ricardo Nunes consolidando essa liderança. Alguns analistas acham que é muito cedo para ter um candidato ainda consolidando liderança. Mas, de qualquer forma, faz diferença depois para tirar isso. Até porque ele tem uma desvantagem, o candidato Ricardo Nunes, que ele é vidrato. E ele, durante a campanha, pode sofrer ataques. É bem normal que sofra ataques aquele que tem a caneta na mão, que ele está sentado na cadeira, por causa da própria gestão. É mais fácil, nesse caso, ter oposição do que situação. Mas ele abre aí uma vantagem importante. Está longe, vamos aguardar. Mas essas são as principais conclusões dessa pesquisa, hoje divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisa. Boa, Sabino. Muito obrigado, viu? Grande abraço para você, meu amigo. Obrigado a vocês. Abraço. Vamos para o intervalo? A gente já volta 13h47. Esse aqui é o Bora Brasil. E você na Rádio Bandeirantes.